Priscila Alcântara Ouvia seu nome E alguma coisa dentro de mim Dizia que eu devia te conhecer Então eu cheguei mais perto Mas quando você me olhou As palavras fugiram E tudo que eu consegui foi dizer oi Mal sabia eu Que isso era tudo que você precisava ouvir Ouvir de mim Porque o resto Você fez Me refaz No mesmo instante eu me apaixonei Você fez Me refaz No mesmo instante eu me apaixonei por você No mesmo instante eu me apaixonei por você Então eu cheguei mais perto Mas quando você me olhou As palavras fugiram E tudo que eu consegui foi dizer oi Mal sabia eu Que isso era tudo que você precisava ouvir Ouvir de mim Ouvir de mim Porque o resto Você fez Me refaz Me refaz No mesmo instante eu me apaixonei Você fez Me refaz No mesmo instante eu me apaixonei por você Ei, 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 ei Oh, yeah Ooh, ooh, ooh Ooh, yeah Eh, 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 eh Mm, 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 mm Não me esqueça, eu me apaixonei por você Não me esqueça, eu me apaixonei Priscila Alcântara